Música Não acorda no meu bloco Nem vem com teu carro chefe Não dá ordem o pessoal Não traz nenhuma nem divisa Que a gente não precisa Que organizem nosso carnaval Eu não sou candidato a nada Meu negócio é madrugada Mas meu coração não se comporta O meu peito é do porra E por isso mete broca Nesse céu da plataforma Não põe corda no meu bloco Nem vem com teu carro chefe Não dá ordem o pessoal Não traz nenhuma nem divisa Que a gente não precisa Que organizem nosso carnaval Não sou candidato a nada Meu negócio é madrugada Mas meu coração não se conforma O meu peito é do porra E por isso mete broca Nesse céu da plataforma Puro copo Que derrupe seu coreto Puro copo Que derrupe seu coreto O senhor desvio O senhor desvio é o julgamento Por um alvo que ouvinte o movimento Que o senhor desvio é o julgamento Não põe corda no meu bloco Nem me esconder o carro chefe Não dá onde eu penso lá Não traz tema nem divisa Que a gente não precisa Que organizem nosso caravá Não sou candidato a nada Meu negócio é madrugada Mas meu coração não me sigo amor O meu peito é doona E por isso me der de proca nesse samba plataforma Não tô em conta no meu blog Nem me encontro eu garro o chefe Não dá onde eu penso lá Não traz tema nem divisa Que a gente não precisa Que organizem nosso caravá Não sou candidato a nada Meu negócio é madrugada Mas meu coração não se conforma O meu peito é doona E por isso me der de proca nesse samba plataforma E! Por um lado Que der mundo esse poeta O paz se traz a vontade Que não nasce o rico Do vivo O bloco Sem maneiro fingimento Que balanceava Conselho destino Jogamento O bloco que aumente O movimento Que sangria repente O botão Desolam a mente Não põe no meu Aplausos